Com a palavra o autor da proposição, o senador Antônio Carlos Valadares. Presidente, é só para cumprimentar o relator, o senador Anastasia, pela forma como se debruçou sobre a matéria, colocando alguns dispositivos que poderiam ser objeto, por exemplo, como eu esperava, de uma regulamentação da PEC. No entretanto, devido à celeridade com que nós queremos que haja uma reforma política neste país, eu acho totalmente exequível e em harmonia com a realidade brasileira que essa regulamentação já venha na própria PEC, conforme fez o senador Anastasia de forma tão brilhante, inteligente e oportuna. Vamos também parabenizar e felicitar a senadora Graziottini pela forma objetiva com que agiu ao, vamos dizer, não permitir que uma distorção, possível distorção, pudesse acontecer em relação ao processo de coleta de assinaturas para o início do processo de recall no Brasil. Porque um Estado, por exemplo, poderoso como São Paulo poderia adquirir 10% do eleitorado, sem dúvida alguma, para a introdução, quer dizer, para a movimentação desse processo de recall, e a aceitação, por V. Exª, de que a manifestação do eleitorado, 10%, deveria se processar em 14 Estados, e pelo menos em 5% de cada um deles, acho realmente uma atitude que se harmoniza com a nossa realidade, volto a dizer. Por outro lado, eu queria sugerir a V. Exª, eu sei da forma ética com que a V. Exª está agindo. Porque quando nós colocamos a proposta, ela previa que ela poderia vigorar a partir de sua promulgação. Como ela vai ter uma longa tramitação, ela vai passar no Senado Federal, depois vai passar na Câmara dos Deputados. Eu achava que deveria ser como nós colocamos inicialmente, ou seja, que ela vigorasse a partir da promulgação, uma vez que isso não tem nada de mais, porque se interessar politicamente ao Congresso Nacional, que ela vigore imediatamente após a promulgação, e isso não vai, de forma nenhuma, atingir a preocupação de V. Exª em atingir o mandatário atual, que é o presidente Michel Temer. Uma vez que, Sra. Presidente, Sr. Relator, o que a nação espera, neste momento, é que nós apresentemos saídas para a crise. E se a promulgação imediata, após a aprovação da Câmara dos Deputados, for a saída, aí sim, nós vamos dizer à nação que estamos apresentando uma saída. Mas essa saída só se tornará execuível, válida, oportuna e imediata, se o Congresso quiser. De nada adianta a gente colocar aqui. Vai vigorar em 2019. Então, não foi uma saída imediata para a crise que nós estamos vivendo. Nós estamos dizendo aqui ao Congresso, olha, se vocês quiserem uma saída imediata, de forma democrática, ouvindo a população, aqui está. Mas se não quiser, fica assim mesmo. Ou seja, a proposta não vai ser votada. Então, o que eu estou dizendo, a V. Exª, é o seguinte, que nós vamos apresentar ao Congresso Nacional e à nação uma saída para a crise. E a saída pode ser esta, consulta popular ao povo, se o presidente deve ficar ou não. Inclusive, passando a proposta, primeiro na Câmara, não é? E depois no Senado, em seguida, a população. Agradeço a V. Exª e quero parabenizá-lo pela forma correta, ágil e inteligente em relação à matéria tão importante para o destino da nossa nação. Quanto aos governadores, às assembleias legislativas que decidam a respeito. Agradeço. Obrigada, senador. Com a palavra, o relator. Muito obrigado, senhora presidente. Senador Antônio Casvaladades, eu agradeço mais uma vez e agradeci muito ao então presidente Maranhão a minha indicação como relator desse projeto de V. Exª, que é um projeto, de fato, instigante e que mereceu, de nossa parte, uma avaliação muito cuidadosa, não só pelo tema em si, pela majestade do assunto que se refere, inclusive, à intangibilidade original do mandato presidencial, mas, por outro lado, também, ele acaba refletindo mecanismos de democracia direta que já hoje existem em outras nações, inclusive, como lembrou o senador Randolph, em alguns estados norte-americanos, até mesmo para parlamentares, já que se aplica em eleição distrital, o que seria possível e, naturalmente, no Brasil é quase inexequível com eleição proporcional. Mas a ponderação que fiz, eminente senador Valadades, com muita cautela e até com certo cuidado, da data de 1º de janeiro de 2019 para a vigência, foi exatamente para nós não sermos tomados aqui por uma questão casuística, em razão da crise que é notória e que atravessa o Brasil. Eu entendo e compreendo, e acho que V. Exª tem razão também quando pondera que a vigência imediata já poderia ser uma solução para o quadro atual, eventualmente, caso o Congresso assim tenda adequado, mas me parece que poderia ser, ao contrário, mais um fator de dificuldade ou de certa desestabilização. E como, pessoalmente, eu sempre resisti à tese de fazer a legislação para casos concretos atuais, de modo muito casuísta, de modo, vamos dizer assim, a corrigir, como lembra o senador Armando Monteiro, conjuntural, para corrigir hemorragias do momento, é que eu ponderei e colocar a data de janeiro de 2019. Você dá uma palavra, presidente? Relator, é o seguinte, quando eu apresentei essa proposta, essa crise não estava agindo no Brasil ainda. Foi em 2015. Então, ela não foi uma proposta casuística. Ela foi uma proposta lá para trás. Não, estava se iniciando, mas a crise, ela se evidenciou mesmo em 2016, não foi? Quando houve o impeachment. Em 2015, não se falava em impeachment ainda, quando eu apresentei essa proposta. Então, ela não diz respeito a nenhum casuísta. O senhor tem toda razão, o autor tem toda razão. Quando V. Exª. redigiu o texto, evidentemente a V. Exª. não teve essa intenção, não era o quadro da época, mas com o passar do tempo, tornou-se. Então, quando eu fui apresentar o relatório, exatamente com essa cautela de não termos o caso concreto sendo colocado em foco, até porque na proposta que fazemos também, o recall não pode ser aplicado no último ano do mandato. Então, na verdade, no quadro atual ele já é inexecuível, porque caso venha a ser aprovado o texto proposto, até o início do coleta de assinaturas já se dá no ano que vem e, evidentemente, já tem eleição e a própria regra veda. Então, compreendendo muitos argumentos de V. Exª e com o coração partido de não poder, pelo menos na minha concepção, acredito que poderia, na verdade, criar empecilhos à tramitação do projeto. Eu pondero para ficar de fim a janeiro de 2019. Eu compreendo. Eu tenho certeza absoluta do seguinte, mesmo com a redação dada da promulgação a partir de 2019, se o Congresso quiser, muda tudo. Já houve oportunidade no Brasil em que se estabeleceu até por ato adicional a mudança no regime no Brasil. Imagine, através de uma peca. Agora, o que acontece, senador Valadade, se me permite, a presidente, só para concluir, eu acho que o ato louvável, a iniciativa fundamental e que fará registrada na história do Brasil, a iniciativa de V. Exª, é que daqui a algumas décadas, alguns adeus, queira que crise não ocorra e, evidentemente, todos os presidentes eleitos tenham seus mandatos aplaudidos pela população. Mas se nós tivéssemos pensado nisso no momento da Constituinte de 1988, pode ser que essa atual crise já tivesse sido resolvida, tanto a anterior, através da figura do recall, com mais respaldo popular. Mas agora nós teremos a introdução do Instituto e, no futuro, Deus queira que a longo prazo, nunca queremos que esteja implementado esse mecanismo, ele ficará à disposição das forças políticas brasileiras e do nosso povo do cidadão eleitor. Então, desse modo, eu mantenho o texto de vigência, a minha proposta para 1º de janeiro de 2019. Continua em discussão a matéria para discutir, senador Ferraço. Até porque me parece que a vossa excelência está prestigiando o artigo 16 da Constituição Federal, que prevê o princípio da anualidade eleitoral. Não tem muita vinculação com isso. É, não há. Não é regra eleitoral. Não, não é regra eleitoral, claro, mas guarda uma relação com a previsibilidade das regras para que elas não sejam feitas de de forma improvisada. Vai. Continua em discussão a matéria. Não havendo mais senadores e senadoras que queiram discutir, dou por encerrada e coloco em votação a PEC do senador Valadares. Em votação, senhores senadores e senhoras senadoras que concordam com a proposição, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável à proposta e parcialmente favorável à emenda número 1, nos termos da emenda número 2, CCJ substitutivo. A matéria vai a plenário.